Tem que correr, tem que suar, tem que emagrear, portar Os coração, respiração, ato com o pão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, portar Um, dois, três, é sem parar, faz uma vez Verão chegando, quero se dilegar, não quero tocar o som Domingo a dia, de um dia de dia mais, e de um dia pra trás Verão chegando, quero se dilegar, não quero tocar o som Domingo a dia, de um dia mais, e de um dia pra trás Vem, 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 virar, vai ser, com mais testa Sobre o sol, emis, tenta, vai ser, mais cheaper Tudo só, se mostrar, vai ser, Deus do céu, na terra Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tchau, tchau.